Olá, pessoal! Eu sou a Silvana Todeschini, e hoje eu vou te ensinar a fazer esta manta pra bebê com fio batique. Olha que maravilhosa que ficou! E é muito fácil. Nós vamos precisar de três novelos do fio batique, na cor 9172, agulha para crochê número 4 mm, e uma tesoura para o acabamento. A manta mede um metro por um metro. Então, ela é uma mantinha quadrada, tá? É uma manta pra bebê. E ela é muito, muito, muito fácil de ser executada, porque nós vamos começar trabalhando com correntinhas, tá? Na medida que a gente precisa. Eu fiz 160 correntinhas. Aqui, agora, eu vou fazer só uma amostrinha pra vocês, mas pra conseguir esse um metro, eu fiz 160 correntinhas. Terminei as 160, subi mais três correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Contei a partir da agulha, e coloquei um ponto alto no quinto elo da correntinha. E depois, fui trabalhando pontos altos sobre todos os elos dessa correntinha, totalizando 160 pontos altos. Fiz até o final. Finalizei a carreira, e virei o meu trabalhinho. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira de pontos altos. Então, vou subir três correntinhas novamente, que é o meu primeiro ponto alto. E trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Novamente, os mesmos 160 pontos altos. Você vai ficar com o resultado assim. Duas carreiras de pontos altos. Agora, nas laterais, tá? Tanto no início, quanto no final, nós vamos ter um espaço de cinco pontos altos sobre pontos altos. Isso vai até o final da nossa mantinha, tá? Então, sobe novamente três correntinhas, e faz quatro pontos altos ponto sobre ponto, tá? Que vai me dar um total, então, aqui no início, de cinco pontos altos. Agora, eu vou pular dois pontos da base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Uma correntinha. Pulo dois pontos altos, e faço um ponto alto no terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo dois pontos de base. No terceiro, faço um ponto V novamente, que é um ponto alto. Duas correntinhas, e um ponto alto. Novamente, uma correntinha. Pula dois, e no terceiro, um ponto alto. E vai fazendo assim até o final da carreira, aonde você vai ficar com os cinco pontos altos finais, pra ficar igual o início ali, tá bom? Novamente, vou subir as três correntinhas, trabalhar os meus quatro pontos altos, pra ficar com as duas laterais ali, iguaizinhas. Então, sobe três correntinhas. Trabalha quatro pontos altos, pra ficar no nosso total de cinco. Agora, eu vou trabalhar ponto em relevo. Então, ó, no primeiro ponto do meu ponto V da carreira anterior, eu trabalho um ponto alto em relevo. Dentro das duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. E na segunda perninha do meu ponto V, eu trabalho um ponto alto em relevo. Desse jeito que a gente tá vendo aí no vídeo. Aquele ponto alto da carreira anterior, eu vou pular, vou direto pro próximo ponto V, e vou repetir esse processo. Então, eu trabalho ponto alto em relevo, duas correntinhas. Uma correntinha, desculpa, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, e um ponto alto em relevo. E vou fazendo isso até o final, aonde eu vou colocar os meus últimos cinco pontos altos, ponto sobre ponto. Finalizando a carreira, vai ficar deste jeitinho aí que você está vendo. Esse é o lado do avesso, tá? Novamente, sobe as três correntinhas. Trabalha os quatro pontos altos das laterais, né? Vai ficar sempre do mesmo jeitinho. Então, trabalha aí os quatro pontinhos altos, totalizando os cinco que a gente precisa. Aí, agora, nós vamos repetir aquela carreira anterior. Então, eu venho direto dentro daquela uma correntinha que está do meu leque da carreira anterior. Faço um ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Uma correntinha entre um leque e outro, ó. Onde eu tenho a correspondência da correntinha, na carreira lá na primeira, eu faço novamente um ponto alto. Uma correntinha, e aonde eu tenho o leque, eu trabalho o meu ponto V novamente. Preparando, assim, esta carreira pra receber a carreira que a gente acabou de trabalhar, que é o ponto leque com o primeiro ponto em relevo. Tá? Então, agora, é só repetir estas duas carreiras. Não muda mais, tá, gente? Vai assim até o final agora, até completar todo o tamanho da nossa mantinha. Agora, contando com as duas carreiras de pontos altos iniciais, vocês vão contar um total de 71 carreiras, tá? Então, trabalha aí um total de 71 carreiras. Você precisa terminar o seu trabalho nesta carreira aqui, tá? Que seria a carreira de pontos V e ponto alto, tá? Porque a gente vai trabalhar agora aquelas duas últimas carreiras de pontos altos, tá? Então, você vai fazer da seguinte forma. Vai manter os cinco pontos altos iniciais, né? Como a gente fez até agora. E vai trabalhar da seguinte forma, então. Vai trabalhar aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Aonde eu tenho as duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Aonde eu tenho o próximo ponto alto, eu trabalho ponto sobre ponto. Aonde eu tenho uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto alto da base. Uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto. E vou repetir esse processo. Ponto alto onde é ponto alto. Aonde eu tenho duas correntinhas, dois pontos altos. E aonde eu tenho uma correntinha, um ponto alto. Você vai trabalhar desta forma até o final da carreira. Seguindo essa mesma lógica, essa mesma sequência, tá? Finalizando a carreira, você vai trabalhar novamente uma carreira inteira, tá? De ponto alto sobre ponto alto. Que é pra replicar aquelas duas carreiras de pontos altos iniciais que a gente fez lá no comecinho do trabalho. Agora, pra que a gente tenha o mesmo efeito, né? A mesma largura do início do nosso trabalho. Pra ajustar o trabalho, você vai passar uma carreira de pontos baixíssimos sobre todos os pontos altos da carreira anterior. Desse jeito que você tá vendo aí. É só puxar a laçadinha e passar por dentro da laçada que está na agulha. Desta forma, a gente tá reproduzindo aquelas correntinhas iniciais do nosso trabalho. E ele vai ficar mais fechadinho, mais ajustado, e não vai tender a lacear. Vai ficar desse jeito. Olha que fofo! E parece realmente umas correntinhas. Agora, é só arrematar o seu trabalho, dar aquele nozinho caprichado. E a mantinha, gente, está pronta! Olha como ficou lindo! Espero que vocês também tenham gostado. Que vocês façam beijinho no coração de todos e até o próximo. Tchau, tchau!